Olá, meu querido, minha querida, uma boa quarta-feira pra você. Já tô melhor, tá? Tô melhorando, já tô melhor. E pra melhorar ainda mais, eu peço pra você se inscrever no canal, curtir se você gostar do vídeo e comentar, deixar a sua opinião aqui nesse vídeo, que é muito importante. Pois bem, já foi votado em primeiro turno a PEC emergencial ali na Câmara de Deputados Federais. Por 341 votos, foi aprovada a PEC emergencial no seu primeiro turno. A PEC que autoriza o pagamento do auxílio emergencial num montante ali de, no máximo, 44 bilhões de reais. Foi aprovado no primeiro turno. Agora eles estão votando requerimentos, estão tentando obstruir, estão votando os destaques, que são emendas apresentadas em plenário. Destaques tentando acrescentar ou retirar alguma situação do texto ali da PEC emergencial, que congela salário dos servidores, que tira a possibilidade de progressão na carreira, e que possibilita uma série de situações que são muito injustas, porque sempre atinge o baixo escalão, o grande escalão do poder legislativo, do poder judiciário, não está inserida nesse pacotão de maldade da PEC emergencial, em que se embutiu ali a autorização para o pagamento de uma nova rodada do auxílio emergencial. Uma forma de chantagem para que pudesse ali aprovar as medidas impopulares que estão inseridas dentro do texto da PEC emergencial. Mas foi aprovada em primeiro turno de votação. E agora, depois da votação dos destaques, pretende-se votar hoje ainda o segundo turno de votação da PEC emergencial, que vai possibilitar o pagamento de um novo auxílio emergencial. Ressaltando que depois de aprovada a PEC emergencial, ela será promulgada. E só depois, então, será estabelecido um novo auxílio emergencial, com as novas regras, novo valor, quem vai receber, quem não vai receber, forma de pagamento, os requisitos, tudo que é preciso saber para a gente poder responder. Quem terá direito? Quem não terá direito? Qual será o valor? Qual não será o valor? No próximo vídeo, eu vou explicar para vocês o que está acontecendo nos bastidores e o que possivelmente ocorrerá depois da aprovação da PEC emergencial. Eu sempre fui muito clara aqui, por exemplo, em relação à medida provisória 1000, eu sempre fui muito realista aqui com vocês no canal, inclusive algumas pessoas não gostam de mim, porque eu falo a verdade, eu não fico iludindo, não fico criando hashtag não sei o quê, não fico com essa situação não. Eu vou falar o que possivelmente vai acontecer. E geralmente acontece aquilo que eu digo. Eu falei sobre a medida provisória 1000, o que ia acontecer com ela, e ela caducou. E muitas pessoas não gostaram de ouvir a realidade aqui. E eu vou falar agora o que vai acontecer. Possivelmente, logo após a aprovação da PEC emergencial, em que o governo federal estará autorizado a pagar uma nova rodada do auxílio emergencial. Como deverá ser esse formato? E como será a configuração de toda essa situação? Ressaltando que essa PEC emergencial foi enviada pelo governo Bolsonaro, foi enviada pelo governo Bolsonaro ali para que fosse aprovada. Então, tudo o que está acontecendo ali está dentro do pacote do governo Bolsonaro. Em que Guedes também, lógico, e todos os seus ministros, lógicos, estão ali por detrás porque são subordinados ao presidente Bolsonaro. E eu vou deixar aqui o que está acontecendo agora na Câmara de Deputados para você olhar. Estão tentando votar destaques, estão tentando obstruir, obstruir, mas não vão conseguir. O presidente da República tem a maioria ali, que é o centrão, e que vai ser aprovada a PEC emergencial da forma que está, conforme o presidente da República quer. Tá bom? Mas eu vou deixar alguns trechos aqui para você dar uma olhada. E no próximo vídeo, eu vou falar o que vai acontecer depois da aprovação da PEC emergencial. Então, até o próximo vídeo. Curta, comenta, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Pois aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Veja lá o que está acontecendo agora no plenário da Câmara de Deputados Federais. Um grande abraço, tchau, tchau. Vou encerrar a votação em cinco minutos, gente. Avisa aí, os líderes avisam os deputados. Me permite a palavra, presidente? Não, pode. Deputado Alice. Presidente apenas para justificar que o deputado Guimarães está na CCJ, e nós, pela minoria, vamos indicar a obstrução. Bom, estamos em processo de votação nominal do requerimento de retirada de pauta. Presidente, registrar meu voto, obstrução, eu, por engano, votei não. Obstrução, registrar em ata. Não, não vai contar o quórum, mas consta em ata que eu votei obstrução. Seu presidente, só para orientar, o senhor está com o coração mole hoje, obrigado. Já em dois minutos, mais um minuto, eu encerro a votação. Obrigado. Muitos funcionários me procuraram aqui da casa, funcionários da empresa Fortaleza, seu presidente, que estão tomando o calote da empresa, eu acho que o senhor não sabe disso, se sabe, vale o repique, se não sabe, vai saber agora, seu presidente, grande presidente aqui da casa. Vários funcionários me procuraram que estão tomando o calote da empresa Fortaleza, aqui, terceirizada aqui da casa, que não está sendo repassado, seu presidente. O vale transporte para o trabalhador, que vem aqui, pega o ônibus lotado, vai todo mundo em pé, um em cima do pescoço do outro, parecendo uma lata de sardinha, e tem que encontrar ainda, de vez em quando, até tarado dentro dos busão. E para vir trabalhar, para deixar a casa onde nós frequentamos, limpia, cheirosinha. E a empresa Fortaleza está dando o calote, seu presidente. Eu peço para a vossa excelência olhar com carinho, porque o trabalhador não pode ser prejudicado. Empresa Fortaleza, tome vergonha na cara. Presidente, me permite um minuto. Está encerrada a votação. Tem mais um minuto ainda? Está encerrada a votação. Me permite um minuto, presidente. Minuto só, deputada. Deputada Érica Cocay pediu a palavra, estamos aguardando para que ela use da palavra. O presidente Arthur Lira encerrou o processo de votação do pedido de retirada de pauta da PEC 186. 13, não, 307. Abstenção, 2. Total, 322. Obstrução, 85. Está rejeitado o requerimento. Passa-se a continuação da votação, destaque de bancada número 16, requer nos termos do artigo 161, inciso 1, parágrafo 2, do regimento interno da Câmara dos Deputados. Destaques para votação em separado do artigo 167, contido no artigo 1 da PEC 186, de 2019, para sua supressão. Destaque do PSB para encaminhar a favor do requerimento, o deputado Danilo Cabral. Bom, só passando o resultado para você, por 307 votos não e 13 a favor, foi rejeitado o requerimento de retirada de bancada. Vamos passar a votação melhor. O requerimento de retirada de pauta da PEC 86, agora nós vamos passar a apreciação do destaque de bancada número 16. Para falar a favor do deputado Adair Cunha. Obrigado. 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 Obrigado.